Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsin O tênis masculino brasileiro está necessitando mais do que nunca de renovação e portanto de promessas. Por isso mesmo, o podcast de Tênis Brasil desta semana aproveitou a etapa carioca do importante circuito patrocinado pela Men's Dover Care, que é o circuito que as etapas brasileiras são organizadas pela Confederação Brasileira de Tênis e batemos um papo com o carioca João Fonseca. João jogou torneios de grandes lãs nessa temporada, já uma categoria acima dele, ele jogou quando ele tinha apenas 15 anos, Roland Garros e Wimbledon, e agora com 16 ele teve a oportunidade de receber o convite de disputar a etapa carioca do circuito. A jornalista Daniela Junti nos deu uma mão e conversa agora com o João Fonseca. João Fonseca, antes de mais nada, obrigado por esse papo aqui com a gente no podcast do Tênis Brasil. Acho interessante você começar contando aqui para o pessoal como você começou a jogar tênis, quem te influenciou e se você teve algum ídolo ou espelho. Primeiramente, obrigado pelo convite. Minha trajetória no tênis começou com 4 anos, minha família sempre foi muito do esporte, meus pais jogavam tênis, meu irmão jogava tênis, e com 4 anos, depois da escola, eu ia com o meu irmão, a abacada de tênis, e eu assisti a aula dele. Daí em diante, comecei a jogar tênis, fazer algumas aulas, mas nada muito focado. E até os 12 anos, fiquei muito, vários esportes, tênis e futebol, jogava os dois ali, torneios ali, estaduais. Aí, com 2 anos, eu tive uma lesão ali com o futebol, e eu resolvi parar de jogar futebol, achei muito agressivo e tal. Então, fiquei só no tênis, e daí o caminho foi surgindo e as coisas foram acontecendo raras. Então, quer dizer que o futebol perdeu, talvez, um grande jogador, e o tênis ganhou um promissor tênis, é isso? Não era um grande jogador de futebol, mas eu gostava. E fiquei contente, é meio esporte. Legal. Você está jogando, basicamente, uma categoria acima, em nível internacional. Como é para você enfrentar adversários mais experientes? Sempre, eu gosto muito de jogar sem pressão, do meu jeito mais agressivo, eu me sinto mais confortável jogando pessoas mais experientes, mais velhas, e acabo me soltando. Você acaba não se sentindo pressionado? Não me sentindo tão pressionado. Aprendi a jogar com a torcida, que é uma coisa também que eu gosto. E eu acabo jogando melhor com pessoas mais experientes, porque eu realmente jogo mais solto. Visto aqui essa semana, que você jogou com a torcida, e para você foi um gás a mais, né? Acabei perdendo, mas foi um ótimo jogo. O cara jogou super bem, eu joguei super bem. E, é, foi um gás a mais ali da torcida. O cara mais experiente e mais solto também. Acabei aprendendo isso ao longo desse ano, né? Que foi um ano muito... Que joguei com pessoas mais velhas, tornei profissionais, grandes lãs. Então... Falando de grandes lãs, como foi essa sua experiência de jogar pela primeira vez, os grandes lãs? Jogar grandes lãs, para mim, foi um sonho, né? Mais o Wimbledon. Foi sensacional ali, consegui ver alguns jogos dos jogadores profissionais. Quem mais te impressionou de ver pessoalmente, que você não tinha visto jogar pessoalmente ainda? Eu gostei muito do Djokovic, que eu nunca tinha visto jogar. E gostei muito do jogo, do jeito dele, da forma que ele joga. É sensacional. E dos seus jogos, você acabou fazendo bons jogos lá, né? Acabei tendo boas vitórias. E acabei derrotando o 1 do mundo, que atualmente é o 1 do mundo, na época que ele era 2. E foi isso que eu te disse. Mais velho, mais experiente, dois anos mais velho. E acabei jogando mais solto, acabei jogando super best, foi um dos melhores jogos da minha vida. Então, ainda nessa parada, você derrotou já garotos que estão à sua frente em termos de desenvolvimento, né? Casos do Lautaro Midom e do atual número 1 do ranking, o Valerro, que você acabou de falar. O quanto isso te dá confiança nesse período de transição? Acho que me dá, sim, me dá muita confiança. Pelo fato de ele estar 2 anos na frente e eu já consegui derrotar para ele. Para mim, fica claro que estou no caminho certo, que estou fazendo o trabalho certo. E seguir trabalhando é só isso tornar realidade. Em uma entrevista para a ITF, você disse que o Wimbledon é seu torneio favorito, mesmo tendo jogado na grama pela primeira vez. Agora, esse ano, é isso mesmo? Eu sempre gostei muito de Wimbledon, pelo fato de ser grama, né? Todo mundo ali de branco, muito elegante. Primeira vez que eu fui, foi ser essa faga. Ele era tudo muito elegante, assim, era muito arrumada. Arrumada, ali na quadra, todo mundo de branco. E sempre foi um torneio que eu achei muito interessante. E o fato de eu jogar mais agressivo, acho que combina com a superfície. E acabei gostando pela primeira vez, tendo um ótimo resultado. Acabei com o segundo ganho do Otávio na primeira rodada. E foi ótimo. Podemos esperar um título em algum momento da sua carreira em Wimbledon? Porque você gosta de jogar agressivo mesmo, né? Então, podemos esperar isso? É um sonho ganhar o Wimbledon? Bom, trabalhar pra isso, né? Ano que vem estamos aí no Wimbledon de novo. Quer dizer, tomara que sim. E espero que um dia eu consiga ganhar o Wimbledon. Bom, você certamente tem objetivos a médio, longo prazo, né? Lá na frente, qual seria a sua grande meta? Um top ten? Acho que o top ten é uma boa meta. Meu sonho mesmo é um sonho do mundo, mas uma meta boa é o top ten. E continuar no caminho. Estou no caminho certo, com a equipe certa. Minha família me apoia, amigos. E estou com uma torcida grande. E o pessoal que me apoia, então, acredito que trabalhar duro, fazer escolha certo, dá pra chegar lá. Bom, conta pra gente agora o calendário daqui pro final do ano. Você vem dessa semana aqui jogando um Challenger. Nessa próxima semana, começando hoje, um Future no seu clube. E daí pra frente, o que a gente tem? Após o Future, eu vou ficar mais uma semana aqui no Rio. Treinando. E vou pra Turquia, jogar o Mundial Juvenil. Gustavo do Pedrinho. Copa Davis. É, Copa Davis. E a gente está com uma equipe ótima. Acho que a gente pode conseguir levar esse título. Como você lida? Vamos voltar um pouco nisso. Como você lida? Uma semana você está no profissional, outra semana você está no juvenil. Como que é? Tem discrepância? Você sente alguma diferença? Como é que é pra você? Tem uma diferença sim. Mas eu consigo me adaptar bem. É... São torneios diferentes, né? Pessoas diferentes. Eu acredito que eu consigo me adaptar bem. É... É... Não está indefinido ainda, mas eu vou voltar para o Rio e fazer a minha pré-temporada. No começo de janeiro eu vou ir para a Austrália. Tá. E daí depois da Austrália... Está indefinido. Está indefinido. Então tá, João, obrigada pela sua presença aqui no podcast do Tênis Brasil. Sucesso, muita sorte e boa garota. Obrigado. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsim.